Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra sair pro canal, beleza, galerinha? Então se você quer que a série não acabe, ó, a série só não vai acabar se vocês arrebentarem o botão de gostei aqui embaixo, galera Porque, meu, às vezes eu acho que é o YouTube que não mandou pra vocês, às vezes vocês tão enjoando da série Então, meu, deixa muito like aqui embaixo também, galera, eu sei que vocês querem muito a serada nos vídeos Então, meu, deixa muito like aqui no vídeo Que se bater 15 mil likes, galera, eu vou chamar ela quase todos os dias pra gravar Todos os dias não dá, porque é complicado, né, galera, não é todo mundo que tem todo dia pra gravar Mas eu prometo vários e vários vídeos com ela e com todos os personagens, sei lá, Sakura, Naruto, várias pessoas vão voltar aqui na série Então, mano, se você quer, deixa o seu like aqui embaixo, ó, o seu likezinho aqui embaixo Porque é muito importante e assim eu vou saber, beleza? E, bom, esse episódio aqui tá muito legal e tá muito triste também, galera Então, fique com o vídeo agora Nossa, olha o meu olho, ele realmente ficou Então, agora, realmente, eu tenho o Renegã Em vez do Sharingan, meu Deus do céu, eu tô muito feliz com isso Tô muito feliz com isso, meu Deus do céu Ai, agora eu tô muito mais forte Agora eu sinto que eu consigo salvar o meu pai agora, de uma vez por todas Não vou salvar ele, não está Mas tenho que treinar com o meu avô hoje de novo, né Ai, meu Deus do céu, meu, eu e ele ter que salvar meu pai vai ser muito difícil Ai, meu Deus do céu, mas está, tudo bem Deixa eu ir lá falar, ai, meu Deus do céu Saruto! Vovô, tudo bem? Vem, Saruto, vem Me ajuda Vovô, você escutou alguma coisa? Não, você escutou alguma coisa? Tem alguma coisa lá? Vem lá Meu Deus do céu, o que aconteceu? Não, não escutei nada, por quê, vovô? Sei lá, impressão, sei lá, parece que surgiu alguma coisa e saiu, já tá, mas tudo bem, vem cá Vovô, olha o meu olho, olha o meu olho Agora o meu Renegã fica aqui Doça Olha que coisa legal Deixa eu ver, deixa eu ver Ó, ó Verdade Como é meio diferente do seu, por quê? Hum, é que parece que o seu tem mais brilho Será que isso também não é um Renegã fundido com o Zuzumaki, não? Será? Quem sabe que já que o Byakugan desenvolveu o do Boruto Talvez o teu seja algum Renegã com o do Zuzumaki também Ah, então agora eu tô muito forte e eu consigo salvar o meu pai Tenho certeza que eu consigo Não Consigo sim Não Não, 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 e hoje a gente vai treinar a sua espada de Materatsu Ah, eu já não tô forte, pai, não? Não, não tá nem um pouco forte Ah, você tá me chamando de fraco, então? Sim Ah, então agora eu vou mostrar pra você o meu verdadeiro poder, então Tá preparado? Então mostrei, deixa eu ver, então Olha só o poder que eu vou usar Mas nem vou usar tanto Vou usar 60% Antes, quando eu treinava com você, eu usava pouco Ah Vovô, é assim que faz, ó Então você tá achando que... É assim que faz Tô, vovô Tô, vovô Vamos ver se você aguenta em mim, então Olha aqui, ó Olha o que você fez aqui embaixo, ó Antes Ai, meu Deus Não fui eu, não? Ontem você fez isso Não, você aqui me tacou ali dentro Pois sim Se o meu pai descobrir que você ia ficar muito bravo com você Tá, muito bem Então, ó Você vai... Pega uma katana aí, vai Ah Não, essa não Ah, por que essa não? Senão você vai estragar Ah, mas... Eu não tenho outra Ah Essa é mó velha Não importa, vai, pega Isso, muito bem Ai, meu Deus Eu quero treinar a feia Ó Você tá, então, agora zoando a katana que você tinha? Ah, não Não Ai, eu vou jogar aqui Não Por que não? Porque você vai ter que treinar sua espada e maternato Vai Tá, como que eu faço isso? Vai, concentra todo o seu poder do maternato na sua mão Agora finge que o seu chakra está ligando junto com a espada Que a espada é como se fosse você, entendeu? Tá, 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 tá Eu vou conseguir Eu vou conseguir Ai, meu Deus Ai, vou Não vai Não vai É muito difícil Ó, presta atenção Ó, vou colocar a mão nas suas costas Agora finge o seguinte Não Nas suas costas Pera Ai, tá, vai Ó, faz o seguinte Você vai ter que fingir que isso é como se fosse um membro do seu corpo, entendeu? Tá, tá Tô conseguindo Agora concentra nesse membro, vai Ai, tá Concentra Eu tenho que salvar seu pai Tenho que salvar seu pai Tenho que salvar seu pai Aaaaaa Aê, muito bem Meu Deus Eu fiz a espada de maternato Meu Deus, o que ela faz? Mas ela não faz nada, vovô Ah, não faz nada? Então, olha só Então Ai, o infinito Meu Deus Do céu Eu não consigo fazer isso porque Aaaaaa 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 Maternato Aê, muito bem Aê, muito bem Vou ter que consertar tudo esse chão de novo Mas tudo bem Vai É, porque amanhã tem um exame tunic Que alguém não vai poder participar, né? Ah, quem é? Será, né? É, logo quando eu ia me formar e ganhar minha bandana Agora nem minha bandana eu vou ter Tá, vamos lá Vamos ver o seguinte Tenta Fazer mais alguns aqui, tá? Ah, tá, tá Vai fazer mais Cinco? Foi cinco, vovô É, você não tá tão forte ainda Aaaaaa Eu vou fazer mais um, dois, três Quatro Cinco Dez Quete Oito Para, para, para Vem aqui, volta, 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 volta Você vai acabar morrendo Não vou acabar morrendo não Vai sim Se for eu que eu era fraco Mas, Saruto, volta Ah, eu não consigo nem sair daqui Volta pra cá, Saruto Eu vou fazer substituição, então Ah, não Não precisa Substituição Ai meu Deus do Céu, tá, eu consegui fazer desde, nem acabou o meu chaco. Chutsu de substituição. Eu já tô aqui, vovô. Calma, relaxa, aí. O que você quer fazer? Olha aí, volta. Ah, você consertou tudo? Quem? Como você faz essas coisas? Distrai de novo, vai, distrai de novo. Chutsu de substituição. Ah, cadê? Ah, cadê você? Você me prendeu. Vem, vem. Vem cá. Ai meu Deus do Céu, vovô. Não tô aqui. Não consegue nem sair mais. Oi vovô, tô aqui atrás. Ah, vou sair. Ah, tudo bem? Tá, você conseguiu controlar sua espada, né? Sim, sim, sim. Não, utilize na katana que eu te dei, que ela foi muito difícil de fazer. Ah, tá, na katana do Jutihas? É, não pode fazer. Tá bom, não vou fazer, prometo. Você promete mesmo? Prometo, 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 prometo. Tá, muito bem. Então agora, ó, você sabe que essa missão vai ser muito difícil, né? Sim, mas agora eu tô muito forte, vovô. Eu vou conseguir derrotar todo mundo lá. Eu vou conseguir salvar meu pai. Vou pra... Ó, de novo, ó, de novo. Ai, substituição. Ah, então é agora sim. O senhor vai fazer isso comigo, então. Tá, vovô, agora eu tenho que ir, que eu tenho um encontro. Não, eu tenho que conversar contigo. Não, 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 vovô. Eu tenho que ir pra cá tomar um banho. Vem cá. Porque eu tenho meu primeiro encontro hoje, vovô. Você não vem, não? Eu tenho que conversar contigo. É meu primeiro encontro, vovô. Não, você não pode... Peraí, com quem é esse encontro? Ah, Canara, né? Canara? É, tô indo lá, falhou. Não! Volta aqui, volta aqui. Falhou, falhou, falhou. Você acha que pode fugir de mim? Sério? Falhou, vovô, falhou. Ah, então você acha que pode fugir de mim. Ah, vovô, para. Ah, agora você vai ficar aqui. Ah, não, 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 vovô. É meu primeiro encontro. Você sabe que eu gosto dela. Vai ficar aqui, vai me ouvir, vai me ouvir. Você sabe que eu gosto dela. Para, para. Não, não fica se mexendo. Para, para. Ah, vovô, eu sabia que eu gosto dela. Para, ai, para de se mexer. Ai. Ai. Que chocada. Para com isso, não. Tá, eu tenho que te falar o que tem que fazer. Olha só, Saruto, senão você não vai, às vezes, sair vivo do encontro. Para de usar a chacra. Tá bom, mas você que fala que eu tenho que ir atrás das garotinhas, que eu tenho que ser mais assim e dar em cima delas. Eu acho que não, eu nunca falei isso. Falhou assim que eu tenho que começar a namorar. Não, falei isso. Tá, vou te falar agora o que é o problema. Eu fiz uma pesquisa na biblioteca dos Uchiha, né? Certo. Na verdade, Konoha. E eu acabei descobrindo que... Ah, existia uma ninja Uchiha chamada Naara. Muito tempo atrás. É o mesmo nome só, vovô. Não, mas o problema é que ela tinha cabelos brancos. Não, vovô. É uma só uma coincidência. Vai que era a mãe dela. Mas ela morreu pro meu irmão também. Calma, seu irmão matou a mãe... Todos os Uchiha, né? Ele matou a mãe da Naara, então. Não é a mãe da Naara! Ah, você tá querendo falar o quê, então? Eu suspeito que a Naara possa ser um... Ai, como eu posso te falar? Um morto vivo. Ah, isso não existe não, vovô. Lógico que existe. Isso não existe. Você tá querendo sair da coisa aqui, então? Eu tô tentando. Ah, tá. Mas não existe. Quer dizer, existe. Ai, meu Deus. Tá me confundindo, Saruto. Tá. Então, o que quer dizer que a Naara é um morto vivo? É. E ela pode ser um capanga de umas pessoas aí. Ah, isso não é possível, vovô. É, então. Saruto. Ah, então você tá falando o quê? Pra eu parar de falar com ela? Você vai ter que parar de falar com ela aí. Com certeza, eles estão usando a sua ingenuidade contra você mesmo. Ai, vovô, mas será que... Você tem certeza disso? Tenho! Que a Naara é um morto tira que morreu há muito tempo atrás? Lógico que tem, não. Não tenho certeza 100%, mas eu acho que sim. Ah, então eu não poste no meu encontro pra ela que você não tem certeza. Não vai perguntar isso pra ela, né? Ah, acho que eu vou, hein. Não! Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu não vou hoje, mas você precisa mais e tem certeza sobre isso, tá bom? A gente vai investigar sobre isso. Tá, e daqui a pouco a gente vai salvar o meu pai também, né, vovô? Vamos, vamos, tá. Agora se prepara, vai se arrumar já, toma um banho pra gente ir lá, tá? Ah, achei que era pro meu encontro. Que? Pro teu encontro? O quê? Ai, meu Deus do céu, nunca posso ir pro meu encontro. Ai, meu Deus do céu. Tá, agora a minha que eu gosto é uma morte-viva, beleza. Ai, meu Deus do céu.